Olá pessoal, Antônio Nelson do canal Nativas do Ocubus, sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado a todos aí que estão sempre acessando o nosso conteúdo aí pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um cavalete para colocar as caixas de abelhas ápice melífera, é esse modelo aqui pessoal, está sendo muito usado, um cavalete muito bom, eu vou estar mostrando para vocês aí, passo a passo aí, ok? Mas antes pessoal, se inscreva em nosso canal aí, deixe seu like, comenta e um forte abraço a todos, até o próximo vídeo aí se Deus quiser. Aí pessoal, vou mostrar para vocês como faz um cavalete para colocar a caixa de abelha ápice melífera, estamos aqui com um gabarito, vocês vão ter que fazer um gabarito como esse aqui, a curva aqui é mais ou menos uns 25 centímetros e uma observação aí pessoal, vocês vão ter que desempenar o ferro se ele estiver empenado, não é isso Gerardo? Exatamente. Aí dá uma olhada no ferro para ver se ele não está empenado. Como está com uma pequena tortura, está com uma pequena tortura aí, olha. Aí olha, bacana, está vendo? Nós vamos começar agora a fazer, dobrar ele aqui, não é seu Gerardo? Exato. Para que ele não... E pessoal, o gabarito a gente tem que prender ele, né, né seu Gerardo? Passar uma solda nele aqui, para ele não ficar se movimentando. Aí a gente vai fazer a curvatura aqui, olha. Uma barra de ferro 5,16. Faz o arco. Essa barra de ferro aí, ela tem 1,40. A medida dela é 1,40, pessoal. Pede um pouquinho de 30. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Tem essa peça de 30, que ela é soldada. Pode soldar? Pode soldar aí, senhor. Olha. Cavalete para colocar caixa de abelha ápice. Ressaltando que, devido a esse ferro ter muito laço, a solda tem que ser bem feita, porque senão ela não aguenta. Ah, é verdade isso aí, viu, seu Gerardo? Pessoal, tem que arrumar um serralheiro bom, que faz uma solda bem feita, para não ter problema. Aí fica desse jeito aí, pessoal. Aqui, pessoal, a gente vai usar essas peças aqui de 50. Essa tem 50 centímetros. Mais essas peças de 1,40. E mais essas peças aqui de 30. Aqui, gente, olha. Vou mostrar para vocês aqui o gabarito, que vocês vão montar o cavalete. Seu Gerardo está organizando aqui para a gente aqui, olha. Ele vai explicar como que funciona esse gabarito aqui. E aí, gente, esse gabarito aqui é um gabarito para facilitar a mão de obra do soldador. Porque se for para a gente montar fora do gabarito, teria que ter duas pessoas. E vai dar muito mais trabalho. Aqui, dessa forma aqui, é bem mais fácil. Eu fiz um gabarito aqui, olha, com a mesma largura. Encaixo. Aí, nessa forma aqui, eu não preciso de ajudante. Eu pego os ferros. Que já estão todos cortados, no mesmo tamanho. Aí eu faço essa montagem. Faço essa montagem aqui. Aí eu consigo trabalhar sozinho. Aí só vai dar uns pingos de solda, seu Gerardo? Aqui, o ideal aqui é só pontear ele no gabarito e depois tirar ele e pôr num lugar deitado para a solda pegar melhor. Ah, entendi. Porque por ser um ferro fino, ele não tem muito espaço para a solda. Então, a solda tem que penetrar mesmo, porque senão não segura. Não segura porque é aço, né, senhor Gerardo? É aço. Então, é bom pontear ele assim primeiro. Dessa forma que eu vou fazer. O gabarito vai ficar show de bola, viu? Em cima também a mesma coisa. Aí em cima a gente acompanha esse linhamento aqui do outro. Que já foi ponteado, já foi montado antes. Da forma que foi mostrada no vídeo. A melhor maneira de montar ele é montando o esqueleto igual a gente montou no começo e depois, depois de todos os esqueletos prontos, a gente cria um gabarito já com as medidas que a medida aqui é 10 centímetros por baixo. Aí tem 10 centímetros, né, senhor Gerardo? 10 centímetros por baixo. Eu não estou fazendo muito rápido não, porque... Não tem necessidade de a gente mostrar rápido, mas é... É um pouquinho mais rápido que eu estou fazendo aqui. Entendido. Então, como eu quero fazer ele mais perfeito, então eu optei por não correr muito. Isso é importante, né, senhor Gerardo? É a qualidade do serviço, né? Muito importante. Tem que ter também um soldador muito bom, né, senhor? É, porque se for uma pessoa que não tem muita experiência na solda, igual por exemplo, ele vai achar que é só chegar aqui, dar um pontinho igual eu estou dando aqui e vai ficar bom. Bom, agora aqui depois do esqueleto montado, da montagem, eu vou retirar ele do gabarito. Vou tirar ele do gabarito. O gabarito aqui é um gabarito improvisado, mas aqui, ó, ele... Olha aí como é que está ficando. Soldado. Dessa forma aqui, a solda pega melhor, porque a solda está deitada. Entendi. Mas se a gente soldar em pé, a solda escorre e não pega adequadamente no jeito que precisa. Aí, pessoal, essa dica aí é importante. Agora eu vou entrar para a linha de soldagem. Agora eu vou interagir mais ou menos na faixa de 80, 85, para a solda penetrar mais no ferro. Ah, bacana, senhor Gerardo. Então, aqui, ó, como vocês veem, a gente faz essa solda dessa posição aqui, ó. Tem que caprichar bem aí nessa... Fazendo essa solda dessa forma, a solda penetra mais no ferro. Com o avalete deitado, pessoal, para a solda não escorrer, é uma maneira mais segura. É mais segura e não corre o risco de enganar a gente. Outro detalhe importante. Quando a gente virar ele para soldar do outro lado, bater a casca que já foi da outra, que já foi dada. Não é interessante isso aí. Porque se não, a própria casca da outra solda, em grande jeito, a gente acha que soldou. Aí dá a impressão que está bem soldado e acaba que não está, né, senhor Gerardo? Não está soldado, é só a casca da outra solda do outro lado. Então a gente limpa bem. Por isso a importância de estar arrumando um soldador bom, né? É, porque se você... Entende bem. Não fizer bem, aqui é um outro detalhe muito importante. Aqui nós trabalhamos com ferro CA40 ou CA50. Então ele tem um pouco de aço nele. Então, aonde há mais dificuldade para soldar. Então, aonde, quando está usando esse ferro, tem que soldar muito bem soldado. Muito bem soldado, né? Então, o que é aqui, nós usamos essa ferragem, é para diminuir um pouco no custo. Correto. Agora, se quiser gastar um pouquinho mais e colocar o ferro cozido, ele, a solda não precisa ser tão caprichada igual está aqui. Mas nesse material tem que ficar muito bem soldado. Tem que caprichar bem na solda, né? Porque, se não, a solda te engana. Aí, quando a pessoa está lá no mato, onde não tem solda, não tem nada, ele vai ter de encontrar dificuldade de... De colocar as caixas aí, né? De soldar de novo. Porque vai ter que tornar, trazer para a cidade para soldar. E, dessa forma, faz a solda, faz a montagem em pé, ponteado, tira da montagem, coloca na posição que eu coloquei aqui, para a solda trabalhar deitada. Ao virar ele, bate as cascas bem batidas, para a casca não te enganar. Aí está o cavalete pronto e montado. Pronto, né, senhor? E esse ferro cozido aí, senhor Gerardo, qual que é a espessura dele mesmo? Ó, o bom, o ideal, teria que ser 3 oitavos. 3 oitavos, né? 3 oitavos. Esse aqui foi usado uns 5... 516, né? 516, né? Ele é um ferro mais fino, ele é aço, então ele é mais resistente. Aí, pessoal, como que ficou. Muito bom, muito bacana mesmo. A gente está colocando a caixa de abelha ápice. Se liga aí, pessoal, que a gente vai mostrar para vocês agora as medidas corretas aqui desse cavalete. Bacana? Primeiramente, a gente corta dois ferros com 1,40. 1,40 é a curvatura aí, né? A curvatura. Dois ferros com 1,40. 1, 2, 3, 4 de 50. 4 barra de 50. Pedaço de 50. E um, dois pedaços de 30. Dois pedaços de 30. Aí, depois de virado a barra de 1,40, a gente vai virar no gabarito, aí a gente vai dar essas medidas aqui, ó. Essa medida aqui, ó, por dentro, está dando 21. Por dentro da parte de baixo, que é a parte de 50, está dando mais ou menos 29,5. 29,5. Do pé embaixo, a primeira barra, está dando 10 centímetros. Então, resumindo, a gente tem 10 centímetros de pé. 10 centímetros de pé. 29,5 de uma barra na outra. Correto. Aí, está pronto a medida. Isso, covalete. Agora, essa medida aqui, para não ter dúvida, pode fazer essa medida que a gente colocou aqui, ó. E aí, não vai dar, não vai ter dificuldade de montar. Porque, senão, a gente vai ter que ficar quebrando cabeça para achar a medida. Aí, nessa primeira barra aqui de cima aqui, você vai soldá-la junto com a de 30. É, alinhada com o gabarito. Alinhada com o gabarito aqui, pessoal, ó. E para não ter muita dificuldade para fazer esse aro aqui, o ideal é arrumar uma roda, um gabarito, seja um tambor, um tambor de freio, que vai dar mais ou menos 22 centímetros a 20 centímetros de âmbito. Aí, consegue virar essa curvatura aqui, para dar essa medida. Aí, 21,5. Só que o gabarito para virar ele aqui não pode ser uma roda muito grande. Entendi. Se colocar uma roda muito grande, o que vai acontecer? Ela vai crescer mais. Então, tem que ser uma roda aproximadamente 20 centímetros, no máximo 22 centímetros. Ah, correto, senhor Gerardo. Aí, está para vocês aí, pessoal, as medidas. Aqui, pessoal, está o gabarito que o senhor Gerardo usou para fazer a montagem dos cavaletes. Aí, tem as medidas dele aí, senhor Gerardo? Aqui, ó, esse gabarito aqui, isso é uma coisa simples de fazer, uma coisa simples, mas que é eficaz. Por quê? A gente pegou a medida aqui, ó, a gente mediu. A gente mediu. Depois de montado o ar, a gente fez a medida do pé aqui, ó. Eu peguei a medida que deu 50 centímetros e meio. Aí, eu peguei. Fiz o gabarito com essa mesma medida do primeiro pé. Esquadrejei ele e coloquei a medida. Aí, é onde que entrou o gabarito aqui, ó. É onde encaixou o cavalete certinho. O cavalete, ó. O cavalete está aqui na mesma medida. Para que não tenha dificuldade de montar o gabarito igual nós tivemos. Então, aqui a gente coloca um esquadro na mesma largura do pé. Para ficar mais fácil a montagem. Uma montagem sem ajudante. Pode ser montagem sem ajudante, né? Isso. Correto, senhor Gerardo. Aí, o resultado é esse aí, ó. O resultado é esse aí que ficou top demais, hein? Aí, pessoal. Ficou desse jeito. Desse modelo. Muito bacana esse cavalete, hein? Aqui, pessoal. O bom desse cavalete também é que a gente pode estar usando essas garrafinhas PET cortadas. Para a gente colocar óleo ou água. Um outro detalhe aqui, pessoal. Conferir todos os pontos de solda aqui para ver se não ficou nenhum para trás. Para depois vocês não ter aquele contratempo lá no meio do apiário. Bacana. Conferir tudo assim para ver se está tudo soldado da forma correta. Resultado final ficou desse jeito aí, pessoal. Muito bom o trabalho. Os suportes ficaram muito bem feitos. Passei uns arcão nele para conservar ele mais. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou aí do vídeo aí, deixa um like. Comenta. Se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo aí, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.